O som das imagens. Imagens que passais pela retina. Por que não vos fixais? Um podcast de Carlos Magno. O mundo continua a ser uma torre de Babel, mas o Covid-19 está em todas as línguas do ano 2020. Neste podcast vou tentar provar a minha tese sobre a mistura de idiomas nesta fase da globalização. Já não há línguas puras. A começar pelo inglês dominante do nosso mundo ocidental, esse inglês dos aeroportos hoje fechados, a língua franca internacional que os Very British têm muita dificuldade em entender. Seremos todos bilíngues no futuro, digo eu, falaremos uma língua nativa com sotaque provocado pelo contágio das outras línguas internacionais. Ora, como o inglês, língua estruturante à internacionalização, é básico, tenderemos a usá-lo para desestruturar as línguas nacionais de cada um. Veremos. Mas as traduções de capas e primeiras páginas já confirmam essa minha tese. Às vezes, em vez de traduzir, é preferível manter a expressão original alemã na irlandesa espanhola ou francesa porque ela já se lexicalizou e já é sinónimo, na nossa própria língua, da expressão que se tem na versão original. Der Mendes, Vilraus, toda a gente entende, onde Unser Urlaub pergunta à revista Z alemã As pessoas querem rua e As nossas férias, pergunta com uma mulher deitada em fato de banho, óculos de sol, a ler um livro de máscara junto à janela, mas dentro de casa. O Harper's Bazaar, há uma máscara negra, sofisticada, transparente, vestida pelo rosto de uma mulher lindíssima, mas por baixo da máscara, há uma luva, também negra, de cetim, sofisticada. Be Beauty Issue. La Razón, um jornal espanhol, num homem e uma mulher, beijam-se, cada um com sua máscara também. As duas máscaras do casal unem-se depois para formar uma palavra única, em inglês, naturalmente, Hope, com o corona no meio. A revista Veja Brasileira, uma figura verde, vertical, com máscara muito semelhante àqueles sinais que encontramos à porta da casa de banho. Três figurinhas vermelhas a escapar-se da capa. Divergências entre autoridades espalham o caos no Brasil. Título da Veja, quarentena em descompasso. Descoordenação entre autoridades transforma o isolamento social numa bagunça. Isto no Brasil, claro, onde o jornal Estado de Minas fala numa curva mais sombria. Andrew Como, capa da revista Rolling Stones, o governador de Nova Iorque, toma a responsabilidade, takes charge. Na Time, uma capa negra, um buraco como as antigas portas tinham um buraco no fundo para passagem de gatos e raptos. Trump, a sair. E de novo o título que já se transformou numa espécie de assinatura para a revista Time. Time to go. Trump, a perder as eleições. No Aliexpress, os médicos são o novo poder. E na Vanity Fair, fala-se da criação de um novo mundo. A imagem da Capela Sistina, como se fosse um grafite numa parede. O dedo do Deus Criador e uma criança a tentar tocar-lhe com o seu próprio dedo. Cosa sará? O que será esse novo mundo? Pergunta-se. Da Washington Post Magazine. Um homem só, a trabalhar no fundo de um arranha-céus. Só, sozinho. A nova ordem. Título, proprietários e pessoal a lutar pela sobrevivência. No jornal O Globo, uma primeira página sem imagens, só letras, letras miudinhas, sem títulos. Os nomes das vítimas do coronavírus e as suas histórias. Para que isto não se reduza a números ou a simples estatísticas e curvas, diz o Globo. O ABC de Espanha oferece uma capa com guarda-sóis em forma de corona. Um laço preto no título continua na homenagem às vítimas. E depois o título, uma oferta de sol e praias limpas. Banksy também está no El País, o menino com a boneca da enfermeira na mão, naquela imagem que o grande grafiter anónimo de Londres desenhou nos últimos tempos e que passou praticamente por toda a imprensa internacional. Na revista Good Weekend, uma série de sinais e emojis da escrita digital amontou-se na capa que nos diz assim vai a vizinhança, explicando porque é que as redes sociais são tão cruéis e despedaçam quem lhes fica à margem. Mas na revista Correio do Brasil, uma mulher aperta uma almofada contra o peito e faz uma legenda para explicar o gesto. Aquele abraço. No World Today, temos outra vez um globo com um botão de comando ao centro em posição de pausa com a legenda Rebooting Life After the Pandemic. É isso mesmo, reiniciar é o verbo mais conjugado, como se o pós-pandemia abrisse possibilidades de novos negócios, embora a marketeer avise que nada será com mudantes e a New Yorker coloque uma série de estudantes pós-graduados com as suas vestes académicas e respectivos traços profissionais, como quem diz, procuram-se novos perfis para novas profissões num mercado diferente. No Financial Times, o aviso, novos surtos sinalizam perigo à medida que a Europa começa a aliviar as ruas. Na revista Fine Week, com o presidente Lincoln numa nota de dólar com máscara, naturalmente, especialistas dão dicas sobre como manter o investimento em offshores no meio do caos e da pandemia. A revista Alternative Economic põe um pai e um filho de costas à janela, ele de pasta escolar às costas, o pai de gabardino, pasta no chão, estão diante da janela como se fossem a tentar sair pela porta e a revista pergunta por onde é a saída, pela porta ou pela janela. E na Magazine Literaire, um título sobre o futuro com uma mãe assegurar um filho ao colo. Ambos têm aquele capacete bolha totalmente transparente, típico dos astronautas antigos e a fase que aponta à ficção científica como todos os nossos futuros possíveis. Na Literary Review do Canadá, os números sobem e descem. O que eles fazem não sabemos, mas a revista cita Shakespeare. Entubar ou não entubar, eis a questão. To intubate or not to intubate, today is the question. A frase vem no Hamlet, mas é do mesmo Shakespeare que escreveu Ray Lier durante a sua quarentena obrigatória em plena peste. O som das imagens Um podcast de Carlos Magno